O relatório de répteis hoje, ele é rápido, mas não menos interessante que os outros. Simbora! Bom, nem todas as serpentes nascem prontinhas como a gente imagina. Algumas espécies, elas vão colocar ovos. E esses ovos, eles são incubados pela temperatura ambiente. Nós estamos aqui em bioma de Caatinga, lugar muito seco. Por essa época do ano, dificilmente você encontra áreas umedecidas. Mas as serpentes precisam exatamente desses lugares mais úmidos para colocar os seus ovos. Então, elas normalmente colocam esses ovos dentro dos troncos, onde retém uma certa umidade, aqueles troncos ocos. Junto ali de macambiras que guardam do ovário da noite também, uma certa umidade. Então, elas procuram esses poucos lugares úmidos para colocar os seus ovos. Os ovos, como esse que eu estou aqui, eles são diferentes dos ovos das galinhas, que tem a casca dura, calcificada. Esses ovos são casca mole. Como você está vendo aqui, eu vou apertando, o ovo é mole, mole, mole. E esses ovos precisam estar no lugar com essa certa umidade para se manterem hidratados. E o interessante é que, quando a serpente coloca o ovo, na medida que o filhotinho aqui dentro vai se desenvolvendo, esses ovos vão aumentando de tamanho. Normalmente, eles ficam cerca de 60, 70 dias incubando, até que os filhotinhos consigam formar por inteiro, se alimentar de toda a reserva que tem aqui no ovo, e aí ele consegue furar, rasgar a casca desse ovinho para poder sair. Só que esse é um ovo muito especial. Primeiro, porque é um ovo de serpente e é diferente da maioria dos ovos dos outros animais. Depois, porque ele é um ovo de uma serpente muito legal que nós mantemos aqui no museu. Já fizemos alguns vídeos sobre essa espécie e chegou a época, a temporada de reprodução desses animais e eu queria já mostrar para vocês uma linda fêmea, uma matriz que nós temos aqui. Uma serpente já adulta, já está conosco há muitos anos e ela hoje colocou os seus ovinhos ali, está ainda na caixinha onde fez a postura e eu queria mostrar esse momento para vocês. Bom, antes de mostrar a mamãe cobra com seus ovos, eu separei alguns aqui para que vocês possam ver essa outra curiosidade. No caso de ovos de serpentes, de lagartos, diferente de ovos de aves, por exemplo, é possível, antes mesmo da incubação, saber quais os ovos que são férteis e quais os ovos que são inférteis. Nesse caso aqui, eu separei três ovos inférteis. A aparência dele aqui, eles já são um pouco endurecidos, tem uma aparência feia. Então, aqui mostra que são ovos inférteis. Agora, olha a diferença do ovo fértil, olha só. Que ovo bonito, né? Então, esses ovos com essa aparência são ovos férteis e esses ovos com essa aparência horrível são ovos inférteis. Então, nós colocaremos para a incubação apenas os ovos que estão com essa aparência aqui. Esses ovos já podem ser descartados. Bom, já estou aqui com a caixa onde a serpente ainda está com seus ovos e olha que coisa linda, nada mais e nada menos do que uma postura da famosa musfurana, a cobra preta aqui da Caatinga. Olha que coisa linda, pessoal. Muito, muito bonita a mamãe aqui. Calma, mamãe. Olha só. Então, não sei se a maioria das pessoas já sabem disso aí. As serpentes, normalmente, a grande maioria não tem nenhum cuidado parental. Então, ela não vai ter ciúme desses ovos aqui. Não vai me morder, não vai se defender ou tentar defender essa ninhada aqui porque elas não têm esses cuidados como a maioria dos outros animais. Está aqui, olha o que eu falei, ó. Ovos de boa aparência, ovos de aparência ruim. Então, é uma linda mamãe. É uma serpente que aqui no nosso plantel é uma matriz. É uma serpente que já tem bastante filhinhos. Ela já tem filhos adultos. E, mais uma vez aqui, fazendo o seu papel, garantindo aí a sua prole, né? Fazendo esse papel na conservação. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu já vou tirar a mamãe daqui. Já vou separar esses ovos e colocar os ovos para a incubação. Nesse caso, nós já separamos aqui os ovos de boa aparência. Já colocamos aqui nesse mineral chamado vermiculita. Ele retém a umidade, né? Ligeiramente úmido. Nós colocamos esses ovinhos aqui, ó. Bem encaixadinhos. E agora vamos cobrir um pouco por cima aqui. E vamos esperar cerca de 120 dias. Essa espécie, ela tem esse diferencial também. As espécies da caatinga, 65, 70, 72 dias de incubação. Mas a nossa cobra preta, a boiruna sertaneja, são cerca de 120 dias de incubação. Boa sorte, bebês. Boa sorte. Que venha nesse bom nascimento. Bom, eu falei que o relatório de répteis de hoje seria curto, mas não menos interessante. Então, a gente já pede que você se inscreva no canal. Ativa o sininho e compartilha nosso vídeo. Compartilha com os amigos, com todas as pessoas que você acha que vão gostar de ver essa bonitona aqui. Olha, dá um tchau pra todo mundo. Olha que bicho lindão. Olha que bicho lindão.